Os dois menores, de 16 e 15 anos, foram detidos por policiais militares do motopatrulhamento operacional do 19º Batalhão. Eles caminhavam pela rua Capitão Zuzinha, em Setúbal, em atitude suspeita, chamando a atenção dos PMs. Os dois menores, quando passaram por nós, esboçaram atitude suspeita. Então, nós fizemos a devida abordagem. Um deles alegou ser evangélico, se que era crente e tudinho, que estava de porta do simulacro. Mesmo assim, com essa informação, nós o abordamos, estava tremendo e tal. A gente observou essas características de uma pessoa que está geralmente com a coisa errada, né? Então, nós encontramos esse simulacro, tudinho. E, inclusive, um deles falou que já é de rotina praticar esse tipo de, essa modalidade de assalto, ali nas imediações de Setúbal, Boa Viagem. E a gente levou para os familiares, né? E conduzimos aqui para a GPCA para ser feitos os procedimentos normais. A arma estava na bolsa do dia 16, mas pertencia ao dia 15, ele assumiu isso. E eles admitiram também que iam praticar assalto. Admitiram. Dizem que é de rotina, né? Esses assaltos diários. E esse modo operando dele já está muito manjado pela gente. Geralmente são dois, uma bolsa nas costas e tal. E quando se aproximam da vítima, eles abrem a bolsa, sacam a arma, realizam o assalto, né? E, geralmente, o que eles querem pegar das vítimas são celulares, alianças, coisas de valores, relógio. Enquanto a ocorrência era feita, a mãe do menor de 16 anos chegou à delegacia e se revoltou ao ver o filho detido. A mulher, que trabalha como doméstica, disse que saiu correndo do trabalho quando foi avisada que o filho estava em uma delegacia e fez um desabafo. Jamais eu vou apoiar a safadeza de um filho meu, que eu não criei ele para isso. Então, eu não aceito de jeito nenhum isso. Não aceito e bato. Quanto ele for para bater, bato. E se eu pegar com qualquer coisa, eu mesmo que trago. O de 15, que já tem duas passagens por roubo, disse já ter perdido as contas de quantos assaltos praticou e que vai continuar roubando. E o filho da doméstica, mesmo vendo o sofrimento da mãe, disse que também vai continuar na vida do crime. Mesmo sendo pegos com um simulacro de pistola e admitindo que iam praticar assaltos, os dois menores foram liberados, menos de uma hora depois de serem apresentados na delegacia. Os dois estão liberados? Os dois estão liberados.